Olá, aqui é a Amanda, nutricionista e especialista em fitoterápicos. Neste vídeo, vou falar sobre, a mil folhas, suas indicações, formas de usar, contraindicações e efeitos adversos. Também é conhecida como, novalgina, aquiléa, atroverã, rama, milenrama, erva de carpinteiro, milefóreo, entre outros nomes de acordo com a região. O seu nome científico é, aquiléa milefóreo. É indicada para falta de apetite e dispepsia. Febre, inflamação e cólicas Devido às suas propriedades é muito utilizada como auxiliar no tratamento a problemas de circulação sanguínea. Outros benefícios são, ajuda a aliviar distúrbios digestivos, como náuseas, vômitos, espasmos intestinais, cólicas e flatulências. Por ter propriedades diuréticas, ajuda bastante na dissolução e eliminação de pedra nos rins. Possui propriedades anti-inflamatórias, antiespasmódicas, hemostáticas e curativas. É um excelente bactericida e adstringente, o que ajuda no combate a quadros como gripes, resfriados, e até mesmo bronquites. Ajuda a reduzir a inflamação no fígado e na vesícula biliar, e na eliminação de parasitas intestinais. No caso das mulheres, alivia os sintomas da TPM, ajuda a regular o ciclo, e nos efeitos da menopausa. A forma de usar é através de infusão com 1 a 2 colheres de chá da erva para 150 ml de água fervente. Tomar uma xícara do chá de 3 a 4 vezes ao dia. O ideal é não adoçar, porém, se preferir com o sabor mais adocicado, você poderá adicionar um pouquinho de mel puro ao invés do açúcar refinado, a fim de aproveitar melhor suas propriedades. Não deve ser utilizado por pessoas portadoras de úlcera gástrica ou do adenal. Também é contraindicada para os que sofrem com oclusão, ou obstrução, das vias biliares. O uso pode causar cefaleia, e, inflamação. E em caso de uso prolongado pode causar reações alérgicas. Caso ocorra um desses sintomas, suspenda o uso e consulte um especialista. Gostou? Então acompanhe a gente nas redes sociais. Curta, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias, de segunda a sexta. Obrigada por assistir. Fitochás, o mundo natural.